Foi o ensaio universitário Baukau-Oã, que foi o ensaio da sociedade democrática, que foi a formação política, que foi a liderança do Partido Democrático, que foi a introdução do Partido Nia. Quarta-feira, semana que foi o vice-secretário-geral Nino Pereira, foi a formação de liderança da universitária Baukau-Oã, que foi o ensaio universitário 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 Baukau-Oã. O vice-secretário-geral Nino Pereira até tem. A gobernação da União é o princípio da democracia. Também precisa cuidar princípio dos valores da democracia e do amor da União. Então, a primeira prática da democracia, foi o interesse do Partido União. Duą-vergânto do Partido União A partir do provincial é Reyes Bruguês, não importa o政治 dos �lieiros. A partir do Partido União, valva estão em Interesse da grupo? Interesse do dominio da parte? É parª por último. Na verdade, do grupo dofortha devem, O teil da União, o sentido parte da União, oroz da Porto, ao meio dos benefícios Ma o Dwaki? O 통 da União, o que vai ser viva entre esse grupo de milha. E o que não é? O que é o que é? E o que é a democracia? Mas é praticamente antidemocrática. Antidemocracia. E o que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é o partido democrático? O princípio dos valores democráticos não é? Lawra還 se unha. O que é o que é? É como se responsabilidad combate Senão que seでしょう que o que.... É a democracia E a favor dessa vida. Isso realmente é o que é? Gildo-gild um, vai ser Clerados em! Justamente se resta. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL